Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui diretamente da região do Santa Luzia para apresentar para você essa casa fantástica, uma casa de 113 metros de área construída, 290 metros de lote que na melhor localização aqui do sítio Santa Luzia, uma avenida que passa linha de ônibus temos aqui panificadora, supermercado de frente, como você pode estar observando temos um supermercado bem aqui de frente, linha de ônibus, ali a frente tem uma panificadora ao fundo ali nós temos o condomínio de Sobrados, Veredas da Alvorada, condomínio de casas a partir de 690 milímetros temos aqui uma oportunidade incrível de morar de promoção, uma casa de 113 metros de área construída 290 metros de lote, casa fantástica, estilo jardins, só que uma casa de rua com acabamento incrível que você vai estar conhecendo comigo aqui agora, nós temos aí um imóvel, uma fachada moderna lembra muito esses condomínios, jardins, uma fachada moderna, essa estrutura de casa é construída para fazer um sobrado de até 3 pisos, se você assim desejar, um sobrado fantástico se você quiser temos, como é de esquina, olha o tamanho do lote desse imóvel, ele começa de cá, vem passando aqui e olha que fantástico pessoal, a frente desse imóvel, pé direito alto, chegando aqui nesse canto nós temos o portão da entrada dos veículos, temos essa vista de quem chega no imóvel os muros são todos altos pela parte externa, garagem fechada que dá tranquilamente para você fazer mais um ambiente do imóvel abrindo aqui, nós temos uma sala fantástica, temos dois acessos pela garagem e pela sala temos uma sala, dois ambientes magníficos, muita janela, o pé direito é mais alto, está dando aí 2,90, 3 metros de pé direito já já nós vamos estar passando ali pela cozinha, então você tem esta visão da sala do imóvel uma sala fantástica, magnífica, você vai morar muito bem, aqui a nossa esquerda temos o primeiro quarto 113 metros de área, construídas as janelas todas grandes, porcelanato polido, rodapé embutido temos a suíte do casal, do tamanho excelente, olha o tamanho dessa suíte pessoal, duas janelas na suíte aqui ao canto nós temos a bancada já assentada, aqui nós temos o banheiro e aqui no canto nós temos o sanitário, então você fechou aqui, está tudo separadinho, tudo bem feito o tamanho foi muito bem planejado, aqui a nossa esquerda nós temos o outro banheiro temos aí o acabamento em vidro com a curva de sobrepor, temos aqui a do banheiro e aqui o sanitário também da mesma forma da suíte do casal e aqui nós temos o terceiro quarto, é uma casa de 113 metros, lembra muito esses projetos dos jardins Jardins Napoli, Jardim Mônaco chegou aqui ó, a sala fantástica, e aqui pessoal nós temos a cozinha do imóvel olha o tamanho dessa cozinha e olha essa integração pessoal, que coisa fantástica pra você ver, olha aí que coisa fantástica desse imóvel pessoal abrindo aqui a cozinha nós temos fechando novamente a área de serviço coberto chegou nesse canto, nós temos ainda um espaço no fundo que dá pra você tranquilamente crescer sua casa e aqui pessoal, olha que fantástico essa área dá pra você fazer piscina, área de churrasqueira parquinho pros meninos, mais garagens arquitetura moderna desse imóvel pessoal esse imóvel tá aqui na localização estratégica aqui na região do Santa Luzia então pessoal, olha só, não perca tempo entre em contato hoje mesmo, agende sua visita porque é um imóvel único então pessoal, recapitulando essa casa aqui pessoal, fantástica, tá 3 quartos sendo suíte, 113 metros de área construída de esquina, sozinho no lote, 290 metros pessoal, apenas 310 mil isso mesmo, 310 mil você vai começar a realizar o sonho de você morar bem com qualidade de vida pra você e pra sua família chegar aqui pra você ver a imensidão do imóvel olha que casa fantástica 310 mil, 113 metros de área construída de esquina, esse lote fantástico ficou interessante pessoal, o whatsapp 4101-2277 curta nossa página no turno se inscreva em nosso canal clicando aqui embaixo porque eu quero ver você de casa nova